Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço pra vocês e bom final de curso Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal Nosso estudo diário, o mini dólar Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal E pegue o material gratuito na descrição dos vídeos Tem umas playlists ali pra iniciantes, assista as playlists, você que tá chegando agora é iniciante Você que acompanha o mercado todos os dias aí com a gente, observa o dia anterior, reassiste o vídeo É interessante pra você entender um pouco essa movimentação Sem ter a necessidade de você ficar botando um monte de coisa difícil na cabeça Pega esse material, estuda Pega o canal de materiais, vai estudando Aperfeiçoa seu modo de olhar pro gráfico Cria paciência operacional E vão pro mercado Fazer o nosso dinheiro Se quiser ser membros e pegar uma estratégia, vai no membros aí No youtube, seja membros Ali você entra, pega uma estratégia, treina ela Junto com esses vídeos de playlists, vai te ajudar a crescer bastante no seu No seu modo de operacionalizar o mini índice mini dólar Principalmente a estratégia do mini dólar que a gente tem ali Que é bem tranquila de executar Vou também deixar pra vocês aí A partir dessa semana aí No Estratégia Day Trade No membros Vou dar uma ajustada no pessoal o ano inteiro Toda semana uma Conversar com o pessoal ali Pra gente se segurar e fechar o ano bem positivo Todo mundo que quiser participar Independente de estar no EAD ou não Então a conta um pouco Um pouco mais normalzinha Já faz uma grana Ou quiser adquirir alguma experiência ali É uma chance aí de vocês estarem aprendendo alguma coisa E começarem a ver o mercado de uma forma diferente E começarem a fechar os meses positivos Esse é o objetivo Por isso que a gente faz vídeos Tentar passar uma forma racional aí da coisa aí Pra trazer pra vocês um Resultados eficientes Resultados que vão deixar vocês satisfeitos aí E que vão deixar vocês no mercado Continuarem no mercado E depois sentirem com o tempo O gostoso do mercado Que é fazer o dinheiro Que é ter paciência quando o mercado tá ruim E tudo mais Pronto pessoal Vamos dar uma analisada no dia hoje Estou aqui com o pessoal do Forex Do EAD Forex Estão cedendo um espacinho deles aqui Pra gente fazer a gravação do vídeo Pra todo mundo aí Obrigado aí galera do EAD Forex E mercado hoje O mercado que o pessoal sente dificuldade É quando ele rompe o topo né Quando ele rompe o topo E vem fazer o primeiro teste no fundinho aqui Onde o pessoal tem a maior dificuldade aí Então por quê? Porque ele anda de lado E ele anda contra a tendência né Ele tá numa tendência de alta Ele tá tentando rompimento Ainda não rompeu o fundo Então o mercado ele anda meio Meio travado Parece que ele não quer ir Não vai Aí você acaba pegando o fim do movimento Ele volta na sua cara Ele não flui Ele é lento Ele vai estopar As pessoas sentem muita dificuldade De operar em mercados de consolidação Diferentemente dos ultra scalpers Galera que Nos primeiros treinamentos ultra scalper Galera que já se consolidou nisso aqui Tira de letra esse tipo de mercado Que é no mercado difícil Que o ultra scalper dá vantagem né Pra pessoa A hora que você tem que ver as coisas com precisão Esperar os momentos Entrar Sem hesitar Esperar chegar no alvo É onde A gente consegue tirar grana Ou segue uma estratégia de stop Deixa o mercado andar Toma stop Entra de novo Como foi o caso aí Que eu tava mostrando pessoal Como foi o caso de hoje Que em duas situações De estratégias específicas A gente toma um stop cheio Entra de novo E mesmo assim Sai positivo no dia Mesmo com um stop grande Sai positivo no dia E nas outras contas normais Fazendo acompanhando o mercado Normal Sem fazer aquele trade Querer ser aquele trade direcional A gente sai Sai legal ali né Vai trabalhando preço legal Então hoje ele abriu já rompendo buscando fundos né É ruim quando a pessoa tenta vender aqui né Que o preço volta Então Hoje com certeza bateu muito aí na galera O interessante é esperar ele formar Um pouco ali Formar um Uma resistência Um suportezinho Pra você ir trabalhando É fácil de observar isso aí Quando você tem É Uma observação de gatilho E tudo mais Você consegue definir bem isso aí Mas é difícil tá pessoal Hoje é um dia difícil Foi um dia difícil Um dia Na contramão Ele fez um canalzinho de baixo Tá Fez um canalzinho de baixo aqui E se formou Bem lento Bem difícil As pessoas tendem sempre O pior erro do iniciante é isso aqui O mercado já foi A hora que ele rompe Tá testando um fundo aqui A pessoa vai e me vende Aqui ou me vende Quando o mercado é essa rompida aqui É a hora que dá os stops legais Os stops grandes Que tiram muita gente do negócio Tem que tomar muito cuidado com isso aí Prestar muita atenção na tendência Pra não contrariar Entender que ele já não rompeu o topo Ele vai ficar o que? Preso Eu fiz no vídeo de ontem Essa possibilidade De ele ficar preso nessa região Que acabou se consolidando aqui O que seria ideal Você entender Esperar o preço trabalhar Voltar Às vezes Pensar numa venda Aceitando um stop Tá E tentar pelo menos Pegar uma perna aqui Dele aqui Pra Pra conseguir fazer um trade legal Tá Pra não Pra não se prejudicar E não querer Fazer muitos trades E querer recuperar a conta Vou fazer o rotina de amanhã Vou explicar um pouco sobre isso aí O que a gente tem amanhã aqui Pra Pra esse trade Pra esse O mini índice O mini índice é a seguinte situação Ele não pode perder esse fundo aqui Perdeu esse fundo aqui Ele trabalha aqui E vem buscar Essa região aqui Provavelmente pode ser Alguma coisa nesse sentido Deixa eu baixar aqui Aqui ó Se ele perder aqui Descer aqui Romper aqui Ele pode testar aqui E vai Trabalhar nessa região aqui Pode ser uma possibilidade Precisa romper esse fundo Não rompendo esse fundo É Rompeu esse ponto aqui A gente pode buscar Esse ponto Ele trabalhar um tempão aqui Voltar novamente nessa região Tá E trabalhar consolidado Rompeu esse ponto A gente busca pra cima novamente Simplesmente Isso aí Que a gente tem No No mini índice Vamos dar uma olhada No dólar aqui Agora também Bom pessoal Aqui no dólar A gente já Abriu rompido Rompendo o topo Inclusive eu falei Fiz no vídeo aqui ó Se ele rompe topo aqui Ele vem testar Ou já abre rompido Ele vem buscar Esses pontos aqui E E continua né Inclusive Esse ponto em específico A gente marcou Esse ponto específico Era o ponto de correção Tá Ele acabou dando O ponto de correção Foi onde eu fiz Uma operação bem legal aqui Fiz uma operação bem top Aqui nessa região aqui E E tomei um stop aqui também Tá O stop meio cheio Foi aqui ó Deixei uma venda aqui E ele me Estopou aqui ó Deixei sem olhar pro celular Deixei Eu tava operando pelo celular hoje Eu vendi aqui Tomei um stop aqui Vendi aqui Recuperei um loss Aqui Loss grande Eu zerei ele E me saí positivo Tá Inclusive foi nessa conta aqui Inclusive foi nessa conta É Foi nessa conta aqui ó Tomei stop de 10 mil Fiz Quase 12 E aí saí positivo Tá Porque o stop Eu tava com 50 contratos No dólar E o stop cheio meu É 10 mil Então eu tomei 10 mil Depois eu entrei aqui E tal Aceitei o stop Não tem problema nenhum Tá Eu até Posso até abrir ó Relatório de performance aqui Pra vocês entenderem isso aí Aqui ó Pra entender isso aí Aqui ó Relatório de performance 12 mil Deu 10 12 mil de stop E depois eu fiz mais uns 10, 12 É isso aí Mais ou menos isso Tá É Isso aqui não tem Isso aqui é um É um fee Que eu abri lá E não vendi Então acabou ficando R$1600 Positivo Mas tomou stop grande Tomou stop grande Mas é Dentro da estratégia É isso que eu falo Quando você toma as coisas Determinadas dentro da estratégia Depois segue a estratégia Dificilmente você termina o dia negativo Podia ter esperado Lógico O mercado se definir Estar mais atento A operação Porque eu no caso Eu só montei isso aí fora Não fiquei prestando atenção Então acaba tomando stop Mas Isso aqui faz parte Por isso que é Quando a gente sabe o que está fazendo Determina tudo A gente sai legal Tem paciência para isso Essa é a diferença do cara Que tem experiência E o cara que faz de qualquer jeito Essa é a diferença Que a gente sempre Fala com todo mundo Espera isso Espera você ganhar Esse conhecimento X E tal Que a coisa vai fluir melhor Para vocês Tá Então se a gente observar aqui Pessoal Ele começou a romper Uma linha de tendência Aqui ó Ele começou a romper A linha de tendência E o que a gente tem amanhã Aqui para ele Vou jogar mais de perto Amanhã aqui É a seguinte situação Para o dólar Aqui Vou jogar aqui Aqui no dólar É a seguinte situação A gente pode ter um preço Trabalhando aqui Vindo trabalhar aqui E voltar a buscar Esse ponto aqui Algo nesse sentido Ele pode romper aqui Testar um pouco aqui Testar um pouco aqui Trabalhar um pouco aqui E também Depois desse ponto Voltar aqui nesse meio Volta nesse meio Ele rompe aqui Volta nesse meio aqui Rompe esse ponto E volta a consolidar aqui também Rompeu esse fundo A gente segue a sequência Vamos buscar gatilhozinho Se não Ronto o topo Vamos para cima Tem mais um ponto Se ele passar desse ponto Aqui a gente vai Mesmo para cima Mas aqui Está de lado Pessoal Acabou de fazer O primeiro teste Do rompimento Ele precisa perder Esse fundo aqui Para a gente Vim buscar essa região aqui Provavelmente pode ser Que a gente venha Buscar essa região aqui Aí é um trade legal A gente vai acompanhando Com vocês Na EAD Bom É isso aí pessoal Esse é o estudo de hoje Espero que Sempre Se não ficou claro Assiste esse vídeo Observe o mercado Assiste de novo Assiste o vídeo Do estudo anterior Para você ir Não precisa observar Esses pequenos detalhes Acaba ficando fácil A forma de observar O mercado Lembrando que Ler o mercado E executar a operação É diferente Quando a gente Está só fazendo análise Fazer análise É fácil Quando você clica ali E vê o negócio Chacoalhando É onde define O cara que vai Ganhar dinheiro Com isso aqui Não Tá bom É isso aí pessoal Boa semana Tamo junto E até a próxima Valeu